Música Mais uma vez os professores e pessoal administrativo da rede municipal de ensino do município de Paracambi se reuniram em assembleia para tratar de assuntos de interesse das categorias o local do encontro foi no Gresp às 17 horas do dia 9 de abril de 2015 a assembleia sob a condução do sindicato estadual dos profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro, CEP serviu para tratar de diversos assuntos destacando-se os relativos a prestação de contas das negociações com o governo municipal o índice de aumento reivindicado pelas categorias e a questão do plano de carreira dos trabalhadores em geral que atuam na rede municipal de ensino de Paracambi os profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Paracambi também debateram a possibilidade futura de uma greve no caso das negociações com o governo municipal não chegarem a um acordo como estão os entendimentos com o governo municipal até agora? Bom, nas últimas audiências e a última audiência esse ano o governo que havia prometido no ano passado pagar o mesmo índice que o governo federal pagaria que hoje, esse ano de 2015 é 13.1 ele está, assim, muito... achando que não vai chegar lá por causa da crise a crise econômica que eles estão dizendo que está chegando no Brasil realmente está dizendo que vai ser difícil está muito pessimista em chegar até isso mas durante a audiência durante as conversações o próprio prefeito ligou o procurador e disse que quer pagar os 13% como havia prometido A categoria dos professores municipais de Paracambi luta por um aumento de 13% Quais as possibilidades do governo municipal atender a essa reivindicação? Em última audiência com o governo ele se mostrou muito pessimista quanto a esse aumento colocando a crise econômica do país como um empecilho mas nós estamos com muitas esperanças de mudar esse quadro em Paracambi na educação de Paracambi porque nós estamos unidos nós estamos nos organizando o que nós queremos é as penas respostas de tudo o que está acontecendo na educação de Paracambi a gente não quer briga pessoal com ninguém a nossa briga, a nossa luta é por dignidade, respeito por melhores salários pela aprovação de um plano decente um plano que vá nos valorizar não nos punir porque esse plano que está em vigência está nos punindo mas o aumento revendo a minha fala ele está sendo proposto assim pelo prefeito ele disse que quer manter os 13% porém há um pessimismo em relação a secretaria de planejamento e nós estamos lutando por esse aumento esse ainda não é o desejado 13% ainda é pouco pelo que o professor ganha no município de Paracambi que eu fiz o professor hoje, professor 2 de primeiro ao quinto ano ganhando R$ 1.127 como está a questão do plano de carreira reivindicado pelos professores de Paracambi bom, a questão são duas questões a primeira é o cumprimento do que já tem aprovado porque nem o que está aprovado que a gente tem muitas críticas ao que está aprovado o governo cumpre o Ronaldo, por exemplo que deu uma entrevista aqui agora ele já foi já foi enquadrado já deveria estar ganhando R$ 1.400 e pouco que é muito pouco para quem tem nível superior e até hoje recebe o mesmo que recebe quem está entrando isso é uma questão e a segunda questão é melhorar esse plano de carreira aumentar a diferença entre os níveis e aumentar o piso você tem ideia Paracambi é um município que tem a melhor educação da Baixada Fluminense e o pior salário isso é incoerência com esses profissionais abnegados que se dedicam para promover essa educação são os que ganham menos na Baixada Fluminense já Peri um município muito mais pobre aqui do lado tem um piso de R$ 2.000 que tem um piso de R$ 1.000 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 Obrigado.